A partir de hoje a gente pode contar com mais um avanço, mais uma melhoria para os nossos beneficiários do Bolsa Família. Quem quiser pode contar com uma conta da Caixa Econômica Federal, uma conta poupança Caixa. O beneficiário que quiser abrir é fácil, vai na própria lotérica onde ele já costuma tirar o seu benefício, leva só o CPF, abre a conta e a partir daí o benefício do Bolsa Família passa a ser recebido nessa conta, com esse cartãozinho. E eu acho que a principal mudança é que ele é um cartão também de débito, ou seja, a família não precisa retirar todo o dinheiro de uma vez. Ela pode, cada vez que ela for fazer uma conta, passar o cartão de débito, como a maioria dos brasileiros hoje já faz, tendo esse benefício, podendo se planejar, podendo se organizar, sendo mais seguro, sendo mais fácil.